Que isso DJ, que putaria é essa? Primeiro tu come uma, depois tu come a colega Ele bota na tcheca, ele soca na tcheca Ele bota na tcheca, ele soca na tcheca Toca tcheca, toca tcheca Toca tcheca, toca tcheca Tem garotinho Na trita, bruta, bruta Por menos sorte a tua tcheca Na trita, bruta, bruta Por menos sorte a tua tcheca Você entra santinha, você sai de perna aberta Toma lá tcheca Toma lá tcheca na tcheca Toma, pica na xereta Toma, pica na xereta Que isso DJ, que putaria é essa? Primeiro tu come uma, depois tu come a colega E ele bota na tcheca, ele soca na tcheca Li bota na tcheca, ele soca na tcheca Tocca tcheca, toca tcheca Tocca tcheca, toca tcheca Na trita bruta preta, por menos só que a tua tia aqui Você entra santinha, você sai de perna preta Você entra santinha, você sai de perna preta Toma lá, toma lá, toma lá tcheca na tcheca, na tcheca, na tcheca Toma, pica na xereta, toma, pica na xereta Toma, toma, pica na xereta